Veja agora o primeiro trailer do Farming Simulator 2016, lembrando que esse jogo só vai ser lançado para dispositivos móveis. Pra quem não sabe, a série Farming Simulator, a franquia de jogos Farming Simulator, é lançada somente de 2 em 2 anos. Pra PC, ela sai sempre número ímpar. Saiu Farming Simulator 2011, aí depois saiu Farming Simulator 2013, agora estamos no Farming Simulator 2015, e vai ter claro, 2017, 2019, é sempre lançado de 2 em 2 anos para PC. E para dispositivos móveis, que seria aí celular, tablets, ou qualquer outro dispositivo com Android ou iOS, é lançado sempre também em 2 em 2 anos, em números pares, que seria aí, em 2014 saiu o Farming Simulator 2014, claro, pra dispositivos móveis. Agora em 2016 vai sair o outro Farming Simulator, que é esse que vocês vão ver agora, e assim sucessivamente. Então só pra quem não sabe, a franquia de jogos Farming Simulator, lançada de 2 em 2 anos, tanto pra PC, quanto pra dispositivo móvel. Então agora em 2016 vai sair a versão para os dispositivos móveis ainda, vai sair, na verdade essa versão deve sair esse ano ainda, né? Deve sair talvez esse ano, ou se não, bem no início aí de 2016, deve sair essa versão aí para celulares, ou qualquer dispositivo com Android ou iOS. Então confere aí, o trailer é bem curto, mas tá bem legal mesmo, e claro, 2017 lança para PC. Então confere aí, o trailer é bem curto. Então confere aí, o trailer é bem curto, mas tá bem curto.